Você está buscando caixas de som que vão melhorar a qualidade de áudio no seu computador, smartphone, tablet ou TV que ainda tenha conectividade Bluetooth e que não precise de um investimento tão alto? Então, confira a dica de hoje, que nós vamos conhecer as caixas de som Bluetooth Edifier R1280DB. Há dois anos, quando apresentei cinco modelos de caixas da Edifier, elogiei a qualidade e o visual da R1280T, compacta e com ótimo som. Assim como no modelo anterior, a Edifier R1280DB chega na cor cinza, com as laterais na cor madeira. A construção é 100% MDF para diminuir a ressonância acústica. É um modelo bem interessante para quem busca uma solução compacta. Cada caixa mede 14,6 cm de comprimento por 19,6 cm de profundidade e 23,4 cm de altura, pesando cerca de 2,5 kg. Cada unidade do par possui um falante de 4 polegadas para graves e médios e um tweeter de cápsula de seda com 13 mm para agudos. A resposta de frequência vai de 55 Hz a 20 kHz. Na lateral da unidade ativa, temos os controles de seleção de entrada, volume e equalização. A grande diferença em relação ao modelo R1280T está justamente na conectividade. Além das duas conexões RCA, a R1280DB é compatível com a tecnologia Bluetooth 4.0, possibilitando a conexão fácil com smartphones, tablets e computadores. Temos ainda as conexões ótica e coaxial, para reprodução de áudio com qualidade digital. Sobre a qualidade do áudio, o som na R1280DB é bastante equilibrado em relação a graves, médios e agudos. Não é possível notar nenhuma acentuação evidente de uma determinada faixa de frequência. Mesmo sendo uma caixa compacta, os graves estão presentes e bem definidos, claro que respeitando os limites desse tamanho de alto-falante. As indicações da R1280DB são bastante variadas. Ela é uma ótima opção para ouvir música, para assistir filmes e séries na TV, smartphone, tablet, notebook, e até mesmo como primeira opção de monitor de áudio para a Home Studio, justamente pelo seu equilíbrio. Vale lembrar que a R1280DB chega com um controle remoto bastante completo, permitindo a escolha de fonte de áudio e controle de volume. Esse foi o review das caixas Bluetooth Edifier R1280DB. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, curta, compartilhe e comente aqui no vídeo. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri